Eu tô pra balaçada, viu? Deixa eu falar o meu rato, meu negócio aqui Pô, vou! Eu tô junto, eu tô junto, eu tô junto 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 Eu tô junto Vila porra Vila porra Vila porra Cher퍼 Como você quer Juntinho Sabe primeiramente E você vai gostar É muito forte Vem a deixar do lugar, e vai nascer Vem me envolver, me envolver, me matar Você não quer, vem me envolver, me envolver, me envolver, me matar Vem lhe rancor, basta de mim, vem se dá o esclavante Vem a mochila, fazia a minha, Deixe comigo, Vem me tornei, De novo, De novo, De novo, Vem me tornei, De novo, Vem me tornei, De novo, De novo, De novo, De novo, De novo, É o meu, Vem me tornei, Vem me tornei, Ao levar aquela braz, Briga mais do evento, A base da área, É o meu, Vem me tornei, Vem me tornei, Quando você entrou, sentiu o meu negócio, sabe o que está lá, e você vai gastar, o cara de paz, me faleceu, eu e você, meu amor, dança comigo, eu não mereci, jamais, meu amor, dança comigo, eu não mereci, jamais, meu amor, não tem de mim, eu não mereci mais as coisas, eu não mereci, mas fica legal, dança comigo, eu não mereci, jamais, eu não mereci, jamais, você vai gastar, eu não merece, sempre, jamais, eu não mereci, jamais, você vai gastar, eu não mereci, eu não mereci, Leitura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.